Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje é mais um daquele quadro Filmes Zoados, no caso não é bem um filme, é mais um documentário, inclusive ganhou o Oscar. Se vocês não conhecem, é Professor Polvo. E se você é novo aqui no canal ou nunca viu esse quadro, eu falo sobre filmes, ou no caso documentários, ou até séries que tenham animais, pode ser animação, pode ser filme real mesmo. E eu falo mais da parte biológica, animal, do meio ambiente e tudo mais. Eu não falo sobre o filme em si, eu posso até falar se eu gosto ou não, se eu acho legal ou não. Mas eu falo mais dessa parte de educação ambiental mesmo, e animal. E eu sempre deixo aqui em cima também a playlist com os filmes que eu já fiz. Minhas redes sociais são sempre aqui do lado, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, ou quiserem dar uma sugestão de filme ou outro vídeo para fazer fora desse quadro, também os comentários estão aqui para isso, e também tem como contribuir com o meu canal aqui na descrição. Ah, eu queria deixar claro também antes de começar o vídeo, que dificilmente eu consigo tirar print das telas, porque essas plataformas de streaming têm uma política para você não roubar o filme nem nada, nem tirando print, mesmo que seja para dar exemplo educacional. Então, se eu não achar na internet, eu infelizmente não vou conseguir botar foto. Então, desculpa. E bora falar de polvo. Então, como eu falei, esse é o primeiro documentário que vai entrar aqui nesse quadro do canal. Ele, inclusive, já ganhou o Oscar. Ele é lindo e maravilhoso se você for olhar só pelas imagens. Inclusive, eu achei bem legal também ter ganhado o Oscar, porque é uma temática diferente, né? E querendo ou não, as pessoas começam a pensar um pouco mais sobre isso, sobre os oceanos. Isso é sempre bom. Mas, em compensação, tem algumas coisinhas que... Algumas são erros, outras são mais críticas, porque podem ser problemáticas. Mas nem todo mundo pode ter percebido isso. Eu reparei que muita gente da área de biologia, educação ambiental, tudo isso, de divulgação científica, reparou. Inclusive, pensou o mesmo que eu. Mas, talvez, o público não pense isso, porque não é da área e não lide com o problema. Mas vocês vão entender mais pra frente o que são esses problemas, né? Que eu falei. Bom, então, a primeira coisa que pode ser um pouco problemática, pelo menos, de novo, pra quem é da área, é que o cara, basicamente, persegue um animal selvagem. No caso, ela, já que é um polvo. Eu vou falar polvo no masculino, porque é mais fácil, né? Já que é polvo, não polva. Mas polvo, fêmea, vai ficar compridinho, né? Mas, basicamente, ele persegue até ela aceitar a presença dele. O que é meio errado, porque dá a entender que as pessoas podem fazer isso. Eu entendo o conceito de querer se misturar à natureza. Tanto que ele fala que nem usa roupa de mergulho pra sentir mais o oceano e tudo mais. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, qual é o limite de começar a ser crime ambiental? E a pessoa queria fazer um documentário ali sozinha, né? Porque se fosse uma equipe da Netgeal, ou alguma coisa assim, eu até entenderia. Porque, não sei. Fica aí a discussão. Até porque é meu medo, toda vez que eu vejo uma coisa dessas, é que as pessoas vão lá e façam, ou usem o argumento, de que se ele tá fazendo, eu também posso, mesmo tendo outras implicações por trás. Por exemplo, ele fez o documentário pra tentar conscientizar as pessoas, mesmo que do jeitinho dele, de forma sutil. Mas, nem todo mundo vai pensar isso. A maioria pode pensar, ah lá, ele tá mexendo com o povo, eu posso fazer também. E não é verdade. A fauna marinha é extremamente sensível ao ambiente marinho no geral. Então, qualquer coisinha pode causar um desequilíbrio, sim. Do mesmo jeito que a gente pode, também, correr perigo, ou fazer o animal correr perigo com esse contato e tudo mais. Até por questões de patógenos. Então, a gente pode passar doenças pra eles, eles pra gente. E aí, imagina, a gente se ferra. E eles também. Então, é pra deixar o bichinho em paz. É diferente se fosse um resgate, alguma coisa assim. Mas, de novo, eu entendo o propósito dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ele teve a melhor abordagem. Porque, como eu falei, o meu medo é as pessoas começarem a fazer igual. E imagina todo mundo querendo sair por aí, pegando polvo ou qualquer outro animal, e gravando e enchendo o saco deles, implicando, importunando a fauna. E um dos exemplos que eu quero falar é que aqui no Brasil é crime ambiental você importunar cetáceos, por exemplo. Então, se tiver um golfinho nadando e você quiser nadar com ele, não pode. Então, basicamente, você estabelecer uma relação com o animal selvagem pode ser complicada nesses aspectos. Ele, a todo momento, fica ali tentando dar uma explicação humana pro que acontece, tanto pras relações entre os animais, quanto pra relação dele com o povo. O que é meio estranho, porque nem tudo se baseia nos humanos. O que eu entendo, porque acaba trazendo uma aproximação pro público se você falar que o animal tem sentimentos igual ao humano. As pessoas acabam se aproximando dele, acabam gerando sentimentos também em relação ao animal. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Parece que só os humanos têm sentimentos. Parece que só os humanos conseguem explicar aquilo. Do tipo, ah, ele tá fazendo isso por tal coisa. Não necessariamente é assim. Porque a natureza não gira em torno dos humanos. Ele criou um relacionamento tão íntimo com o povo, a ponto de sentir essa necessidade de salvá-lo, mesmo a natureza tentando seguir seu curso. O que, de novo, eu entendo, ainda mais que a gente trabalha com animal e tudo mais, principalmente selvagens, porque a gente não pode ter tanto contato assim. A gente quer salvar, ainda mais vendo uma situação complicada, tipo de predação. Mas, ao mesmo tempo, é sempre aquilo que eu falo de imagina o público olhando isso e achando que também pode fazer o mesmo. Na hora que o povo é atacado, ele fica com aquele sentimento de culpa, achando que pode ter sido por causa dele, pode ter se distraído. E, para falar a verdade, a chance é grande de ter acontecido isso, porque o povo não estava 100% focado em fugir do tubarão naquela hora. Ele podia estar prestando atenção também no humano, porque não necessariamente ele via como uma ameaça, mas porque ele estava ali e tinha que prestar atenção nos movimentos, enfim, nas ações que ele fosse tomar. Então, sim, pode ter sido culpa do mergulhador, do carinha lá do documentário. Eu não estou afirmando, só estou falando que é uma possibilidade grande. Até porque, por mais que eles tenham criado esse relacionamento, não é garantia de que o animal vai confiar sempre 100%. Até porque a gente com os animais domésticos já tem isso de qualquer coisinha, eles podem se defender mesmo gostando da gente, mesmo a gente se cuidando. Imagina um polvo. O maior erro para mim foi quando ele ajudou o polvo, deu comida, quando o polvo teve um dos tentáculos arrancados por um tubarão. Porque é aquilo, a natureza tem que seguir seu curso. De novo, eu sei que é triste, eu sei que dá vontade de ajudar, mas você está interferindo. E isso é uma coisa natural. É diferente de você ver um bicho preso num plástico, preso numa linha de pesca, que isso não é natural. Porque a gente sempre tem que pensar, se um bicho está comendo o outro é porque ele precisa, não é porque ele quer. Então, se o polvo não morre para o tubarão, o tubarão pode até morrer de fome. Então, é aquilo. Não tem isso do bem e do mal. A gente fica torcendo por um por causa do ponto de vista, mas não tem isso na natureza. Todo mundo tem direito de comer. E foi o que eu falei antes, a gente interferindo cria um desequilíbrio nesse ecossistema e pode gerar um colapso a longo prazo. Nessas horas, a gente fica com pena, fica com vontade de ajudar, mas o lado profissional tem que falar mais alto. Como vários outros filmes, ele dá a impressão de que o tubarão é o vilão, já que a gente está focado ali no polvo como protagonista. Então, a gente tem que parar de achar que o tubarão é vilão de tudo quanto é tipo de mídia, porque não é verdade. Além disso ser um conceito humano, ainda tem isso de querer comer, dele precisar comer. Então, a gente não pode julgar um animal porque ele está precisando comer e sobreviver só porque ele está comendo outro. Ele não tem como escolher. A gente pode até torcer, né, ficar naquela animação de caraca, tomara que o polvo escape e tudo mais, mas é aquilo, interferir nunca. E ainda tem que ter aquele pensamento enquanto a gente está torcendo de que é a natureza, o tubarão pode até morrer de fome. Então, não é justo também com ele, ainda mais se a gente interferir. Isso me lembra até o pessoal que vai fazer safari em alguns países da África e aí vê um leão pegando um guinu ou alguma coisa do tipo e fica gritando para o leão fugir, para espantar o leão. Fica gritando, achando um absurdo, ou até postam nas redes sociais e eu fico, gente, essas pessoas não mereciam estar no safari porque não fazem a mínima ideia de como funciona a vida selvagem. Enquanto isso, eu aqui tento fazer vídeo de casa porque não tenho oportunidade, principalmente financeira, para isso. E eu faria muito mais com essa oportunidade. Inclusive, tubarões são essenciais para o funcionamento dos oceanos. Tem aqui vídeo sobre eles e vale a pena dar uma olhada porque eles são animais incríveis. Bom, e agora para as coisas boas, porque querendo ou não, tem algumas. A primeira é que dá uma atenção especial para um animal que não é sempre visto nas mídias, que é o polvo. Ele é um animal maravilhoso, super inteligente, um dos mais inteligentes do oceano. Como o próprio documentário mostra, ele tem capacidade de se camuflar, aprender coisas e tudo mais. Então, vale a pena você se interessar por ele, mesmo que seja pelo documentário. As imagens são lindas de morrer. O documentário é lindo visualmente. A ideia do documentário também é bem legal. Deu para ver que ele gosta muito do que faz, que ele se orgulhou do que fez. Eu acho que tem que se orgulhar mesmo, mas ao mesmo tempo tem que dar uma pensada nesses pontos. E o fato dele ter feito um quadro em casa para tentar entender as relações ecológicas entre cada espécie. Ele também pesquisou cada espécie qual era, descobriu a espécie do polvo. Tudo isso porque ele é curioso e foi se interessando pelo assunto. Ele não foi só lá gravar e ver o polvinho e tudo mais. Ele tentou dar um significado para tudo isso. Então é isso. No geral, eu gostei do documentário. Como eu falei, achei lindo. Mas, em compensação, não é um documentário que você olha e pensa caraca, que exemplo de não sei o quê. Pelo menos para mim. Eu acho que se for para pensar na parte de conservação e tudo mais, e de exemplo de como lidar com animais, talvez não seja o melhor. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões também de outros filmes para esse quadro. E beijos e até a próxima. Nha!